Olá meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Jennifer Andreu e como assino o título, vim trazer para vocês uma resenha especial desse novo óleo reparador forte, Salon Line, Tô de Cacho. Então, me acompanha aqui, para vocês saberem tudo sobre ele. Esse olhinho maravilhoso da Salon Line, tem um cheiro super gostoso, não sei exatamente o que falar, mas é um cheiro docinho, totalmente transparente, consistente. Ele é feito à base de silicone, apesar de muita gente falar que silicone faz mal para o cabelo, tem também os lados bons e positivos de usar. Ele é um óleo, além de ser reparador de pontas, para as pontas, e quem não sabe, o ideal é no mínimo você usar um óleo reparador de pontas, não necessariamente esse, é um cuidado do óleo reparador de pontas, três vezes ao dia. De manhã, quando você acorda, para você se arrumar, de tarde, para fazer aquela manutençãozinha do óleo, aquela reposição, e à noite, quando você se preparar para dormir, antes da touca de cetim, toda a forma que você prepara o seu cabelo para dormir. Ele tem proteção interna contra 230 graus, ou seja, se você for fazer uma chapinha, se você for escovar o seu cabelo, ou simplesmente secar o secador, ele protege até 230 graus, que é a chapinha mais potente, né, que é o secador mais potente, tem essa proteção. O cheirinho é super gostoso, o cabelo fica super cheiroso, super brilhoso, aqui o efeito, né, gente, Eu já fui falando com vocês, fui passando, olha o pedido do cabelo, que vai ficando super, super bonito e fica. Controlo o frizz por até 48 horas, mas lógico, se você for fazendo a manutenção com o óleo, você não vai mais ter problema nenhum com o frizz. Eu, na hora, eu vi, né, e não sabe, sabe, quem me conhece sabe, né, eu trabalho em farmácia, Na hora, eu vi que chegou essa novidade, eu já corri, comprei e experimentei, já tô trazendo esse vídeo pra vocês. É um produto super novo, essa online fez, ela tem toda uma linha, né, tem o shampoo, tem o condicionador, e saiu, tem a máscara de pentear, e esse olhinho tem um spray também, diferente, o formato de óleo, e acho que, se eu não me engano, ele não tem proteção térmica, gente, se eu não me engano. Mas esse aqui eu achei super importante trazer, também tá precisando de um protetor térmico, e vi realmente um efeito de proteção no cabelo, meu cabelo não ficou ressecado assim que eu passei ele. Então, gostei muito do efeito, e vamos ao que interessa, né, gente. Lembrando, gente, também, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ele é de 60ml, então, geralmente, isolinho, reparador de ponta, nem todos têm proteção térmica, né, gente, sempre se atente isso, se você usa fonte de calor, se tem proteção térmica ou não. Mas nem todos têm proteção térmica, e eles, geralmente, é 30ml, esse aqui é 60ml. Eu paguei R$29,90 na Drogazil, na loja física, comprei lá na loja física R$29,90, mas vocês conseguem achar em outros sites entre o valor de R$25 a R$29,90. Inclusive, eu encontrei na Shopee por R$26,04 hoje. Quem quiser, eu tenho o link aqui dos meus achadinhos da Shopee, só clicar lá, você já vai direto no óleo, quiser comprar. Uma coisa, eu falo pra vocês, gente, é o que vocês devem estar se pensando o vídeo inteiro. O óleo é bom? Você comprei ali de novo? Com certeza, gente, é um óleo maravilhoso, entregou muito pelo valor, né, e a gente sabe que tem óleos separadores de pontas bons. Em torno de R$45 a R$65,00, eu falo pra vocês. Óleo da Eucélio, óleo da Lola, né, que são marcas mais conhecidas, da raça, você acha, por conta de R$45,00. Esse R$29,90 Salon Line me surpreendeu. Ah, lembrando também aqui, hashtag Tô de Caixo, que é a hashtag da Salon Line. Ai, gente, mas esse aqui, meu cabelo é liso, eu posso usar. Quem não sabe, meu cabelo é quimicamente lisado, né, eu uso ENE. Eu uso, não mudou nada no, me fala, na curvatura do meu cabelo. Meu cabelo é naturalmente ondulado, então ele não mudou nada, dá pra vocês verem aqui. Ele é indicado pra quem é ondulada, acacheada, mas você que é alisada pode usar, ou você que tem o cabelo liso, pode usar e não vai mudar na curvatura. A hashtag Tô de Caixo é uma das hashtags mais altas da Salon Line. Eu surpreendi que se vocês for postar um story, um vídeo, alguma coisa sobre o produto, vocês marcar a hashtag, que isso faz que cresça mais o seu conteúdo. Aqui, vamos lá, modo de uso, cabelo seco ou úvido, aplique algum esgoto do óleo reparador na palma da mão, espalhe bem no comprimento das pontas do fio, finalize como preferir, sem enxave. 5 e 1, pré-xampu, tratamento dos fios, ideal para misturinha, protetor térmico e finalizador. Ou seja, se você for lavar o cabelo, você pode passar no cabelo. Para proteger o cabelo, pré-xampu, tratamento dos fios, né, como eu peguei ele, gente, porque ele diminuiu um pouco o frio do meu cabelo e, realmente, já tem 3 que eu tô usando, diminuiu totalmente. Ideal para misturinhas, tipo assim, você vai fazer um pré-pull seu, você vai finalizar seu cabelo com creme, quiser misturar junto, né, no seu pré-pull ou no seu creme finalizador, também é bacana. É, protetor térmico, né, gente, como eu falei para vocês, para você usar antes da chapinha, antes do secador e finalizador, né. E fora, a dica que eu falei, o tratamento e a proteção que você vai usar para o dia a dia, você passa 3 vezes ao dia. Resumindo, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o olhinho, super maravilhoso, super gostei, super indico, Salmon Line, tá de parabéns, amei esse produtinho, usaria mais eles, usaria outros da linha e tem outros também. Então, super silicone, para inteira 8 horas, um tubo de frizz, gente, gente, amei, só tenho para vocês, gostei, tá de parabéns. E espero também, e quem assistiu o vídeo comigo, tenha gostado do vídeo também, não se esqueça, deixar seu like, se inscrever no canal, comentar se você gosta de ver vídeos assim, de beleza, tem bastante resenha aí, tem resenha só de produto de cabelo, tem resenha de óleo de cabelo, tem resenha de shampoo, de condicionador, tudo que vocês imaginarem tem. Não se esquece também de me seguir no Instagram, eu deixei aqui desde o começo, o meu arroba do Instagram, certinho para vocês me seguir. Obrigada a todos, e comente aí também se você já usou algum produto da Salon Line, se você gosta desse salinho da Salon Line, o que você achou desse, foi bom para o seu cabelo ou não. Um beijo a todos, e até o próximo vídeo, tchau!